Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, daremos continuidade à nossa série sobre o ciclo D-MIKE no Lean Six Sigma, e o foco deste vídeo será a fase Controlar. Após implementar melhorias nos processos, precisamos garantir que os ganhos obtidos sejam mantidos ao longo do tempo. Para isso, o Lean Six Sigma oferece ferramentas poderosas que ajudam a monitorar e controlar o desempenho dos processos. Neste vídeo, vamos falar sobre duas dessas ferramentas, cartas de controle e planos de controle. Se você quer garantir a sustentabilidade das melhorias no longo prazo, fique ligado! A fase Controlar é a etapa final do ciclo D-MIKE, e é tão importante quanto as fases anteriores, porque, sem controle, as melhorias implementadas podem se perder com o tempo. O objetivo desta fase é garantir que as melhorias feitas nas etapas anteriores sejam sustentáveis e que os processos continuem a operar de maneira eficiente. É aqui que você monitora os resultados e mantém o processo sob controle, evitando que ele volte ao estado anterior. Vamos começar falando sobre as cartas de controle, uma das ferramentas mais eficazes na fase de controle. Elas são gráficos utilizados para monitorar a variabilidade do processo ao longo do tempo e identificar qualquer comportamento fora dos padrões aceitáveis. Isso é fundamental para assegurar que o processo permaneça estável e funcionando conforme o esperado. Como funcionam? As cartas de controle exibem uma linha central que representa a média do processo, além de limites superiores e inferiores de controle. Sempre que uma medição ultrapassa esses limites, isso indica que o processo pode estar fora de controle e medidas corretivas devem ser tomadas. Exemplo Prático Imagine uma linha de produção de peças automotivas. Se você está monitorando a espessura das peças, uma carta de controle permitirá que você veja, ao longo do tempo, se a variabilidade nas medições está dentro dos limites especificados. Se a espessura de uma peça começar a variar além do limite superior, isso sinaliza que é preciso investigar e ajustar o processo antes que mais defeitos ocorram. Por que usar cartas de controle? Elas são especialmente úteis porque permitem uma reação rápida e proativa antes que os problemas saiam do controle. Em vez de esperar que um grande problema apareça, você monitora constantemente o processo e age de forma preventiva. A segunda ferramenta que vamos discutir são os planos de controle. Eles são documentos que detalham como você vai garantir que as melhorias implementadas continuem a funcionar corretamente ao longo do tempo. Um plano de controle descreve as medições que devem ser feitas, a frequência com que essas medições precisam ser realizadas e quem será responsável por essas atividades. Como funciona? Um plano de controle define os padrões operacionais e procedimentos que devem ser seguidos para manter o processo sob controle. Ele especifica quais são as métricas que precisam ser monitoradas, quais ferramentas serão utilizadas e como os resultados serão analisados. Exemplo prático Digamos que você tenha melhorado um processo de logística e reduzido o tempo de entrega de mercadorias. O plano de controle pode determinar que você deve monitorar o tempo de entrega mensalmente, utilizando gráficos e relatórios, e que a equipe de operações seja responsável por realizar essa análise. Se o tempo de entrega começar a aumentar, o plano de controle também define as ações corretivas que devem ser tomadas. Por que os planos de controle são essenciais? Os planos de controle são fundamentais para garantir que os novos processos permaneçam no curso certo e continuem gerando os resultados esperados. Eles ajudam a formalizar a manutenção da qualidade, evitando que as melhorias sejam abandonadas ou que os problemas reapareçam. Hoje, falamos sobre duas ferramentas essenciais da fase Controlar no Lean Six Sigma, as cartas de controle e os planos de controle. Ambas desempenham papéis fundamentais em garantir que os processos continuem otimizados e que as melhorias não se percam ao longo do tempo. Sem essa fase, os avanços podem facilmente retroceder e todo o esforço investido nas fases anteriores pode ser desperdiçado. Se você quer assegurar que as melhorias em seus processos sejam duradouras, essas ferramentas são indispensáveis. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com sua equipe. Continue acompanhando nossa série sobre Lean Six Sigma para aprender mais sobre como transformar seus processos. Até o próximo vídeo!